Aí o clipe da Série C de craque Silas, três gols contribuindo bastante aí para o time do nosso convidado. Treinador Tiago Gomes é o nosso convidado aqui no programa nessa nossa volta para o último bloco. Matheus Raimundo, Edson, são os nossos debatedores aqui. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado demais pela participação. Boa tarde, prazer. É meu estar participando com vocês aqui pela primeira vez. E já de antemão, já dá parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. A Série C, além da qualidade dos olhos, também o trabalho que vocês têm feito tem deixado ainda maior a competição. Então, fico muito feliz de estar participando com vocês. Muito legal, falando nisso, o Gonçalo Luiz que narrou os gols do Silas ontem de forma brilhante. Silas muito importante, vitória do São José por 4 a 1 para cima do Altos no Passo da Areia. É, Elson, Matheus e o Tiago Gomes estão à disposição de vocês. Começar com o Matheus Raimundo, que está do meu ladinho aqui direito. Tudo bem, Tiago? Boa tarde para você, satisfação. Matheus Raimundo, comentarista. Tiago, eu queria saber primeiro de onde vem a inspiração para esse modelo de jogo que você adota no São José. Três zagueiros, dá muita liberdade para os laterais. Três homens lá na frente também no ataque. De onde você tira para aplicar no Zequinha? Eu acho que a Copa do Mundo já deu um pouco dessa introdução nesse sistema de jogo. Muitas seleções jogando assim. Futebol europeu eu gosto bastante de acompanhar. Acredito que temos muitos times que jogam nesse sistema. A gente, por exemplo, além de jogar com os três zagueiros e três atacantes, nossos dois jogadores de lado muitas vezes são extremos. O Vinícius é um jogador de ataque, de origem. A gente jogou contra o Paysandu fora de casa com o Matheusinho na extrema direita, na ala direita. E o Vinícius na ala esquerda. Então é um time lá contra o Paysandu na Coruzu com três zagueiros, mas com quatro atacantes, na verdade, dentro do campo. E mais um centroavante, dois volantes. Então é um sistema muito ofensivo. E ao mesmo tempo tem também se comportado muito bem na fase defensiva do jogo. A gente tem se defendido muito bem. Quem acompanhou os jogos de São José, nós tivemos jogos que saímos vencendo como um Brusque fora de casa. Fizemos gol no primeiro minuto do jogo. E conseguimos suportar uma pressão do Brusque durante grande parte do jogo. Então é um sistema ofensivo. E ao mesmo tempo os atletas estão sabendo fazer muito bem a parte defensiva do jogo. Aí o Tiago Gomes, que é fazendo o currículo, que é uma experiência larga e vitoriosa nas bases de Corinthians, internacional. Passou pelo Fluminense também, Tiago. O quanto essa sua experiência na formação de atletas tem contribuído também para você, inclusive para observar outros talentos, trazer esses talentos ao São José e também enriquecer o seu clube? Isso é um ponto muito interessante. Eu tenho muitos anos trabalhando em categoria de base. E através desse trabalho, trabalhando com jovens, revelando jovens atletas, a gente acaba trabalhando com muitos jogadores de qualidade e também vai tendo um bom relacionamento com os clubes. O trabalho que eu fiz aqui no São José logo que eu cheguei foi buscar jogadores emprestados dos grandes clubes de futebol brasileiro. Claro, com o auxílio desses grandes clubes pagando salário. Até porque a nossa folha salarial, o nosso orçamento, é um orçamento comparado com os nossos adversários da Série C, bem abaixo da média. Então a gente tem que ter muita criatividade na hora de contratar jogadores, na hora de conseguir alguns empréstimos. Então conseguimos aí, dentro do Campeonato Gaúcho e agora também no Campeonato Brasileiro, reforçaram aí a nossa equipe com alguns atletas emprestados, jovens jogadores, que acaba sendo uma troca. O jogador jovem sai do grande clube, pega experiência, ganha medutagem jogando uma Série C, que é um campeonato muito difícil para depois retornar e conseguir performar numa Série A de Brasileiro, por exemplo. Excelente. Claudinho, Maicon, são nomes que foram treinados pelo Thiago Gomes na época de base do Corinthians. Jogadores que são destaque aí nacional. Claudinho hoje na Europa, né? Erisson, por favor. Thiago, boa tarde. O São José começou a Série C meio cambaleante, né? Um empate e uma derrota e aí depois vem de uma sequência invicta de cinco jogos. E aí eu queria saber de você qual foi o ponto-chave dessa virada, né? Se teve algum erro do time enquanto exibição que você conseguiu corrigir ou foi mais da conversa dos jogadores para dar confiança aos atletas para colocarem em campo o que eles sabem? O que aconteceu depois do Campeonato Gaúcho? Nós tivemos uma reformulação no elenco, né? Eu contratei dez jogadores, né? Então, hoje, praticamente metade do grupo foi contratada nesse intervalo entre o estadual e o Campeonato Brasileiro. E nós tivemos um pouco de dificuldade de fazer jogos abistórios nesse meio do caminho, vamos dizer assim, né? Antes de começar o Brasileiro, nós fizemos só dois jogos preparatórios contra o Caxias e isso gerou uma dificuldade muito grande no início do campeonato para a gente corrigir a equipe, corrigir o que não vinha dando certo porque você corrige os jogos, infelizmente o treinamento você desenvolve, você aprimora, você também corrige mas os jogos, eles são balizadores fundamentais para a sua evolução da equipe e principalmente para você corrigir eles. Então, nós tivemos dois abistosos apenas, entramos na Série C e aí, ao longo desses dois primeiros jogos, como você falou, não veio os resultados que eram esperados mas também veio muita evolução. Após o jogo do Náutico até, eu converso com os atletas e passo para eles que a gente estava num processo de crescimento muito grande, de um jogo para o outro mesmo não vindo resultado. E o importante é essa confiança que os jogadores têm no trabalho a gente mesmo iniciando com empate e depois com uma derrota para o Náutico a gente tinha certeza de evolução do trabalho pela performance da equipe então isso deu segurança, deu confiança para os jogadores e eles estão desempenhando muito bem, o mérito é total dos nossos atletas pela performance, pelo nível de entendimento até porque é um sistema tático diferente, né? Hoje, no futebol brasileiro, não são muitos times que jogam nesses 3-4-3 então, essa herança que o jogador tem de informação, tanto de fase ofensiva como de fase defensiva que eles vêm de outros clubes e outros treinadores até ela é muito baseada nas duas vezes de 4, 4-2-3-1, 4-1-4-1-4-1 e as coisas que a gente cria quando a gente está na primeira fase de construção do jogo são bem diferentes do que normalmente se usa aqui no Brasil e isso naturalmente gera um desgaste maior para o jogador brasileiro entender porém, eles estão de parabéns que, como você falou, depois da segunda rodada encaixou melhor no time, as coisas estão evoluindo e a gente está no caminho que está deixando todo mundo muito feliz aqui no São José Tiago, interessante você falar sobre o desgaste é o Diego falando aqui mais uma vez porque, na primeira rodada, quando vocês enfrentaram o Botafogo em Casa eu tive, a gente recebeu o pré-skit do São José e as distâncias percorridas na Série C são muito longas e para o São José, talvez um pouco mais largas no pré-skit até dizia, duas voltas ao mundo em 120 dias dentro disso, como trabalhar a parte de recuperação vi que você tem aí uma pós em fisiologia e preparação física também então tem que pensar nessa parte, porque as viagens desgastam os jogadores além também da diferença de clima e de gramado já que no Passo da Areia o gramado é sintético eu quero saber se você pensa que esse é o futuro para o futebol também e se você usa isso até como uma vantagem para o seu time quando joga em casa porque também tem a contramão, quando joga fora fica mais difícil Exato, primeiro falando das logísticas o Campeonato Brasileiro da Série C tem esse algo a mais de diferencial que você enfrenta times de culturas bem diferentes dentro do futebol brasileiro, vai jogar em Manaus, vai jogar no Nordeste todo então a gente jogou agora em Belém do Pará, para vocês terem uma ideia da nossa logística, a gente saiu de Porto Alegre no sábado 5 da manhã, chegou em Belém do Pará 1h30, 2h da tarde descansou sábado e jogou domingo aí domingo, a gente pós-jogo, de domingo para segunda, 5 da manhã a gente pegou um avião e veio para Porto Alegre chegamos aqui segunda, demos folga terça-feira fomos para a concentração e jogamos quarta e aí como é que você faz isso? tem um trabalho todo da comissão técnica a fisiologia, o meu preparador físico trabalha comigo já faz algum tempo a gente segue uma periodização de treinamento que é a periodização tática e auxilia muito nesses momentos, você ter o entendimento das cargas de trabalho o que você precisa tirar de cada jogador em cada sessão de treinamento mas acima de tudo, num momento desse, você trabalha focado na recuperação acho que isso foi um ponto importante a gente trabalhou muito na recuperação dos atletas e obviamente a força do grupo, que a gente acabou rodando os jogadores a gente fez 5 trocas do jogo do Paissandu para esse jogo agora para exatamente dar uma energia maior e automaticamente já estou pensando em fazer algumas mudanças para o jogo do Ipiranga de Erechim para exatamente a nossa equipe entrar com uma intensidade alta e o gramado sintético, ele tem as suas peculiaridades mas assim como eu falo, os gramados dentro do futebol brasileiro eles oscilam muito, nós vamos jogar agora contra o Ipiranga de Erechim é uma grama que a gente chama aqui no sul, a grama de jardim é uma folha mais grossa, é um gramado mais pesado onde o jogo fica um pouco mais lento gera um desgaste maior um campo com uma característica totalmente diferente do campo do Paissandu por exemplo, são dois bons gramados não tenho crítica nenhuma aos gramados mas são características diferentes assim como você jogar aqui no São José é uma característica de jogo diferente o jogo é rápido, a bola quica rápido a gente também molha o gramado e você falou uma situação que é muito interessante será que o gramado sintético pode ser uma tendência no futebol brasileiro? eu penso que principalmente para clubes na estrutura do nível que é o São José é fundamental o gramado sintético porque eu estou aqui trabalhando eu estou aqui pela entrevista para vocês estou olhando aqui pela janela da sala a sub-17 treinando a sub-17 treina agora a sub-20 treina depois o profissional treina depois e todo mundo treina no mesmo campo e não estraga o gramado o gramado consegue suportar isso se eu e a gente tivesse um gramado natural dentro da realidade financeira do São José ninguém poderia estar treinando dentro do campo aqui dentro do estádio então eu acho que dentro dessa realidade seria importante para a formação e desenvolvimento dos clubes do futebol brasileiro de menor porte essa condição de ter um gramado sintético a gente percebe na Europa os grandes clubes europeus com gramado natural com CTs enormes mas também alguns clubes também adquirindo essa estratégia de ter o gramado sintético porque quando chove muito quando o clima não está bom e aqui no sul a gente passa por isso muito a gente consegue manter o nível de treinamento igual interessante você falar isso Thiago até porque o pessoal vai reclamar sempre de alguma coisa se você tem esse tanto de treinamento como você falou aí no gramado natural e a grama não sustenta aí vão jogar contra o São José num gramado que está ruim também vão reclamar que a qualidade está ruim então o negócio é sempre arrumar uma desculpa né Thiago mas vamos dar uma olhadinha aqui nos números do jogo de ontem vitória contundente do São José 4x1 sobre o Altos é bom que a gente aproveita aqui Matheus e Erisson a presença do Thiago para a gente analisar juntos juntos né esses números 4x1 para o São José 46% de posse de bola contra 54 17 finalizações contra 12 mas aí que vem ó dá 17 12 no alvo contra 3 do Altos 4 escanteios para o São José 2 para o Altos 2 cartões amarelos contra 5 São São José um pouquinho mais incisivo nas faltas o Altos perdão um pouquinho mais incisivo nas faltas e teve ainda um jogador expulso Matheus o Thiago está à sua disposição Thiago a gente teve acesso ao scout dos jogos do São José na Série C e a gente viu que é uma tendência da equipe explorar a finalização de fora da área o único jogo que isso não aconteceu com uma frequência maior foi contra o Remo que a quantidade de arremates dentro da área foi maior isso faz parte do próprio contexto que o São José está inserido a questão do gramado sintético sabe que a bola quica e pega a velocidade é uma orientação sua ou é um contexto de jogo e a gente falando há pouco sobre o modelo você falava da inspiração na Copa do Mundo tem algum técnico que te salte os olhos no futebol atualmente seja brasileiro ou mundial bom é a questão da finalização a gente trabalha muito isso aqui dentro do nosso dia a dia de treino finalização da entrada da área até porque é algo que muitas vezes quando você enfrenta adversário fechado com as linhas baixas você precisa ter essa alternativa e hoje quando os adversários tem vindo jogar como o São José aqui dentro do Passo da Areia até por naqueles primeiros minutos ainda está se adaptando ao gramado sintético os times normalmente vem muito fechado então a gente tem tem como sempre meta dentro da semana de treinamento exercícios de finalização de média distância de longa distância além de obviamente finalizações de dentro da área que é onde acontece a maioria dos gols então é uma estratégia que a gente que a gente faz falando de treinadores eu particularmente admiro diversos treinadores de futebol brasileiro e mundial mas eu fiz o curso de formação da Afra e obviamente gosto muito dos treinadores argentinos é uma escola de futebol que eu gosto bastante hoje aqui no Brasil não só por ter trabalhado com o Renato no Green eu admiro muito o trabalho do Renato tive quatro anos e meio trabalhando com ele então eu admiro muito o trabalho dele e sou um cara que admiro muito o trabalho do São Paulo acho que o São Paulo é um dos grandes treinadores de futebol mundial gosto da forma que ele monta as equipes e claro a gente fala dos treinadores europeus Guardiola Clóper acho que é uma olhada porque são extra classe mas assim focando mais aqui dentro do futebol brasileiro hoje eu admiro muito o trabalho do Renato Fernando Diniz também é outro cara que me encanta a forma como a equipe dele joga e o São Paulo é um treinador que como eu falei não só pela minha formação do curso da AFA a gente consegue ver e ter a oportunidade de estudar um pouco mais como se desenvolve o futebol argentino dentro da cabeça dos treinadores então o São Paulo para mim é um treinador que eu acompanho bastante as equipes dele Elison mais uma perguntinha para o Thiago Gomes que ele tem um pouco mais de 57% de aproveitamento se ele seguir nesse ritmo ele vai chegar a 32 pontos que em 2022 foi pontuação de G4 o Volta Redonda teve 32 e os três times da frente 33 eu vou aproveitar o gancho que ele falou do Sampaoli o Flamengo por exemplo vem de duas vitórias contra Fluminense e Vasco em que foi bem superior a seus adversários e teve menos posse de bola ontem o São José teve menos posse de bola do que o Autos ganhou por 4x1 e certamente o melhor jogador do Autos foi o goleiro Rafael a gente vê muito isso também nessa série C em outros clubes que tem menos posse de bola mas que são extremamente eficientes e incisivos para chegar ao ataque e conquistam as suas vitórias você acha que está se tornando uma tendência mundial saindo daquela virada do tic-tac do Guardiola da Espanha para um modelo de jogo um pouco mais direto e dinâmico nesses últimos anos? Sabe o que eu acho nessas situações muitas vezes o gol é um condicionante o gol acaba condicionando um pouco algumas ações do jogo o fato do por exemplo do São José dar na frente você deixa o adversário muitas vezes querendo ter mais aposta de bola se arriscar um pouco mais naturalmente em alguns momentos do jogo você acaba perdendo um pouco o controle por que eu acho isso interessante esse debate? Porque equipes como você falou o tic-tac o Barcelona do Guardiola agora o City esses grandes esses grandes times eles conseguem mesmo estando com o resultado na frente ter muito controle da partida isso é uma das questões que eu sempre gosto de debater que é algo muito difícil de você fazer você conseguir estar ganhando uma partida 2x0 3x0 4x0 conseguir ter um volume ter a construção do jogo e não deixar o teu adversário em nenhum momento ter aposta de bola então acho que dentro do nível de campeonato que é a CLC que os jogos são muito equilibrados a gente por exemplo até essa rodada a gente entrou num jogo com o Alves que se o Alves ganhasse da gente passava a gente e a gente ficava lá pra baixo então o campeonato é muito equilibrado então naturalmente quando você está na frente do adversário o adversário fica um pouco mais ofensivo busca mais ter as ações do jogo e a nossa equipe obviamente se defende um pouquinho mais então eu vejo também um pouco em cima disso acho que o gol é uma condicionante nesses momentos do jogo pra determinar a equipe que naqueles blocos de 10, 15 minutos consegue ter um pouco mais de posse de bola Thiago só pra gente encerrar aqui existe também essa lógica de um time dar certo de uma forma e o adversário pensar no remédio pra isso por exemplo o Alisson falava da jogada mais vertical eu vejo os times do Klopp muito mais verticais muito mais no lançamento direto tanto que trouxe o Alisson na campanha da Champions League justamente por ter essa capacidade de fazer assistências pro Salah o cara tinha duas, três assistências pro Salah na Premier League contra um time que as vezes controla um pouco mais a posse de bola como você pensa que o treinador brasileiro hoje pode se desenvolver pra chegar nesses níveis porque as vezes é muito tudo a terra tudo muito ao mar não existe esse equilíbrio que as vezes a gente vê nos clubes de altíssimo nível eu acho que a gente vem dentro da CBF desenvolvendo o curso de treinadores de futebol acho que é importante a gente continuar esse processo de formação dos nossos treinadores porque o nosso curso de formação comparado com o da AFA comparado com o da UEFA ele ainda está iniciando um processo de desenvolvimento eu acho que a gente primeiro precisa ter uma base de formação de treinadores onde a gente consiga formar um treinador numa temporada e daqui 5, 6, 7 temporadas a gente ter o mesmo nível de formação pra esse treinador eu acho que isso é uma coisa que tanto na UEFA como na Federação Argentina se consegue fazer muito bem me explico pra quem não está entendendo eu por exemplo tive aula com os professores que formaram o Sampaoli que é um treinador que eu admiro então o conteúdo as informações obviamente elas vão evoluindo vão mudando mas a base da formação ela é a mesma são professores especializados em formar treinadores eu acho que a gente precisa entrar nesse caminho pra exatamente a gente ter uma base de formação padrão onde se tem uma periodização de treinamento onde o treinador brasileiro ele foi formado em 2010 pela CBF foi formado em 2020 vai ser formado em 2030 eles tem uma base de formação tem uma periodização de treinamento obviamente como eu disse o futebol vai evoluindo as informações vão mudando mas essa base de formação ela tem que existir naturalmente você vai conseguir ter uma escola de treinadores mais homogênea eu acho que aqui no futebol brasileiro a gente acaba hoje nesse momento a gente tem dentro do futebol brasileiro diversas escolas de treinadores e isso acaba perdendo um pouco da nossa identidade tá certo aí o Thiago falando da formação muitas vezes a gente fala que esse é o segredo e aí a gente as pessoas responsáveis vão deixando isso passar Thiago muito obrigado pela sua participação desejo você aí boa sorte na sequência da temporada muito sucesso na carreira você é um cara muito jovem e muito estudioso cara obrigado viu pela participação obrigado obrigado vamos continuar fazendo trabalho aqui no São José buscando nossos objetivos o primeiro objetivo é a gente ter a manutenção do São José aqui na Série C depois quem sabe sonhar com algo maior e também mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho a gente tenha sempre acompanhado os jogos sendo feito um grande trabalho por vocês parabéns também valeu muito obrigado então Thiago Gomes treinador do São José hoje quarto colocado 4x1 para cima do Autos ontem 3x1